É preciso que os brasileiros descobram Portugal. E esta é a hora certa. Um brinde à... enfim, à nossa diáspora. O fado não tem hora. Acreditem no futuro que vale a pena. E, portanto, não faz sentido, efetivamente, não haver um piloto brasileiro. Ficamos, por isso, muito satisfeitos, muito honrados, pela circunstância de o programa ter escolhido a nossa cidade. Parabéns a vocês, a Carlos. Muito obrigado por cobrir esse evento. Muito obrigado. Só para dizer que nós temos uma particularidade, a vossa televisão e o turismo do Porto e Norte. É que nós sabemos liderar, temos uma equipa fantástica. Entre 2015 e 2016, houve 500 mil brasileiros que vieram a Portugal. O António Costa, como Primeiro-Ministro e como Opaio, como Presidente da República, de facto, tem sido muito positiva o relacionamento entre os dois países. E que a gente volte o ano que vem. É um até já. Pode ser? Fechado. Até já. Queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes do programa Sim é Portugal. O que é que falta para Rita Guerra e ao Brasil e ao Rio de Janeiro? Oh, convidem-me que eu vou! Queria começar por dar-vos os parabéns também pela excelente matéria que fizeram sobre Braga. É sempre para nós um gosto termos oportunidades como esta para mostrar o que Braga tem para para dar ao mundo. Que realmente a cultura se propague e digamos que ela se cruze a brasileira com a portuguesa, a portuguesa com a brasileira. Assim é Portugal. Realizado por brasileiros apaixonados pela pátria-mãe. E aí E aí E aí E aí